Estamos muito orgulhosos em estabelecer a parceria convosco neste momento de pandemia que é atípico e agradecemos bastante pela vossa criatividade neste momento de muitos desafios. Vocês foram muito resilientes, foram capazes de reinventar-se face a esta realidade. Hoje temos o sistema Edomate, onde as crianças têm a oportunidade de continuar a aprender. Tivemos que nos reinventar, criando condições para que elas continuem a aprender. E criamos o time-tube na função daquilo que todos formaram e hoje continuamente ela vai aprendendo. E vocês também continuaram a estabelecer essa comunicação com os pais e isso foi muito bom porque permitiu que o ensino não tivesse paragem e que mesmo a nossa educada continuasse a aprender com o vosso apoio, a dedicação dos professores neste momento de atípico. Então queremos usar esta oportunidade para mais uma vez agradecer e vos parametrizar e dizer mais uma vez que continuem resilientes porque nós temos que ir à frente e o ensino não pode parar.